Aqui no rio Vacacaí, em São Gabriel, que na época eram duas pontes. Essa última ponte, mas existia, que o exército fez a primeira ponte de pedra, toda de pedra. Que o exército trabalhava aqui, fez a ponte toda de pedra. Aí os militares participaram de toda essa construção dessa ponte aqui, dessa ponte antiga, toda de pedra. Olha para vocês verem o pessoal do exército trabalhando na ponte. Então, em 1968, 69, teve uma grande seca. Uma seca que dava para atravessar de carreta, carroça, até a pé. Uma seca muito grande que teve nessa época aqui, em São Gabriel. Vou mostrar um pouco aqui. Teve a Praia da Alegria. A Praia da Alegria foi muito linda.